A BATALHA DE IOJIMA Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste dia, 16 de março de 1945, a batalha de Iojima entrava no seu vigésimo quinto dia. As 18 horas, a ilha era declarada oficialmente segura, apesar de ainda decorrerem ferozes combates na Seção Noroeste. Toda a ilha de Iojima estava nas mãos dos norte-americanos, a exceção de uma última fortificação japonesa, construída no interior de uma rocha com 640 metros de comprimento. O alto comando militar dos Estados Unidos, acreditava que nessa rocha, encontrava-se o quartel-general do general Tadamichi Kuribayashi, que apesar de isolado e numa situação desesperada, continuava coordenando com eficiência as defesas da ilha. Tadamichi Kuribayashi